Salve salve né rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aí, vai se ligando fi nessa verona aí fi, mais uma vez eu volto a falar pra vocês né, sarraveiro de milhões irmão, o cara pra ter uma sarraveira dessa aqui, cross pai, o cara tem que ter o dinheiro, né não rapaziada, então vamos começar mais um vídeo aí, se você não me conhece o Pedrão, o Brabo, se você não é escritor, se inscreva no canal, se inscreva, deixa seu like, conteúdo do Brabo de carro modificado é aqui, vamos pra mais um vídeo rapaziadinha, ei você aí mascarado, por favor, é pra ninguém te reconhecer, como é que é? É lógico, é um carro muito famoso né, ou você tem um vulgo de mascarado assim, como é que é? Não, só esportividade mesmo, dá pra se revelar pro pessoal aí? Só esportividade mesmo, ó, ó o mistério, foi revelado, se apresenta pra rapaziada quem é você aí? É o Henrique, o famoso Henrique Sava Ah moleque, rapaziadinha, se você já viu essa sarraveira em algum rio meu, é realmente, era o Henrique né, a gente fez o riozão lá, o golzão embicando na sua bunda É, o golzão empurrando a sarraveira Na sarraveira Aí, o grande dia chegou fi, a gente não gravou antes porque tava fazendo uns detalhes na sarraveira e nem Henrique Que bonita demais irmão, vermelho fi, nessas rodas aí, casamentos, tá doido Ô Henrique, fala pra rapaziada, você sempre teve vontade de montar a sarraveira, como é que é? É, sempre tive vontade, o primeiro carro que eu tive foi o Chevette Vai ser também? Inclusive, acabei de gravar lá, o primeiro carro dele foi o Chevette do i30 lá Aí eu montei um Celtinha, o Celtinha era na fixa, arrastando É Aí agora eu montei essa avenida A, as 20, top Bonitinho, agora gastar um pouquinho né Já, 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 já quietou, já pretende fazer mais alguma coisa Eu quero montar uma BM Humildade, humildade tá onde? Tô brincando, tô brincando, tô brincando, você é merecedor disso né não A gente trabalha pra isso né não A gente merece, mano, pra realizar o sonho rapaziada, ó, pra você ver Tinha o Chevette, ó onde ele tá hoje, e agora quer montar uma BM irmão, tá ligado? Então tipo assim, rapaziada, eu gravo esses vídeos pra vocês aqui É motivação, tá ligado? Assim ó, você que tem um Chevette, eu já tive, eu já tive um Chevette Meu primeiro carro foi um Chevette, tá ligado? É bom demais, quem não tem um Chevette hoje, eu não sabia que ia chegar não Nunca foi feliz? Nunca foi feliz, né? E nunca teve perrengue né? Não, a Maria, chefe, é bom demais Então rapaziada, aí eu gravo pra vocês aqui, mano, motivação, tá ligado? Pra você ver, tinha um Chevette, tá na Saveira hoje, quer montar uma BM irmão E vai, e vai, depois da BM só o céu é o limite É o limite Né não? Então vamos lá Essa Verona aí, é Crois? Crois Crois, origem Desce pra cá, você quer ficar mais alto aqui, ó, como é que é? G5 Crois G5 Crois, rapaziada, aí vermelhona, você tá doido A cor da, 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 me fala, paixão Paixão É? Tá apaixonado? Eu não, tô apaixonado por meu carro Olha aí, rapaziadinha O homem é sincero, você tá doido Tá Aí, pegou essa Verona já com a intenção de montar? Peguei a intenção de montar Comprei a originalzinha e fui montando devagarzinho Coloquei as 18, depois coloquei nas 6 Aí coloquei na 8 polegadas As lentas A lentinha Depois passei pra de 6 polegadas E nas 20? Nas 20 Essas rodas aí, pai, e aí é de que carro? Essas é esportiva da Vols É o quê? Da Vols Vols Ah, rapaziada, aí Pretona, fi Hã? Cê é doido Mano, ela é meia côncava, não é? Ela é meia côncava, né? Meio pra, pra dentro, o, o centro dela Top demais Nazaro 20, pneuzinho? Pneu do, 200 e, 200 e, 200 e, 30 200 e, 5, 30 Suspensãozinha? Suspensão A É de uma? De meia polegada De meia polegada Top, top, top Aí, rapaziadinha Feita onde, pai? Suspensão? Eu mesmo montei, né? Mentira Eu e meu pai Cê tá brincando É uma loja de roda, né? Roda, pneu e esses trens Nós inventamos de montar um com suspensão Corte, esses trens Nada Só a única coisa que eu fiz foi o gargalo Sério? Foi o gargalo Cê passou por dentro da, da, da Cê jogou pra dentro da, da, da Da caçamba? Carroceria Carroceria Pirei, velho O cilindro ficou de baixo onde era o step, né? Aham As mangueirinhas Ficou passando por dentro Caralho Mas, tipo assim Se eu quiser montar com cê Cê monta? Eu, por enquanto Não tô mexendo na suspensão, não Mas é roda e pneu É? Top, top, top Fala pra rapaziada Onde que é a loja? Lá, Independência Na 5ª Avenida Na Vila Nova Show Lá é o número Lá, número? É Número da loja lá? É, 3261-1240 Top A quantidade de pneuzinho 17, 13, 14 Tem tudo lá Cê pega Se eu for lá Querer uns pneuzinhos Pra trocar lá Nos meus Cê pega o meu E eu pego o seu? Pega na volta É? Vamos conversar depois Esse negócio aí Deixa eu, vai lá Pega uns mais fininhos Pra baixar o carro mais Já coloca lá Tem pra arrastar É, tu tá doido Cê tá doido Não, não é dó É porque Moço, pneu hoje é caro demais Tá caro, subiu demais, né Aí tipo assim Tem que juntar a bala mesmo Pra eu poder trocar Pegar uns mais fininhos Porque sim Eu não sei quando você Agora, depois desse vídeo aqui Desse marketing Que eu tô fazendo pra você Talvez fica mais em conta, né Vai ganhar um desconto Ah, moleque Então é amanhã, pai Cê tá doido Amanhã o golzão já vem de pneu mais fino Cê tá doido Vamo lá, suspensãozinha Cê que montou também Cê que montou, né Beleza Vamo mostrar pra rapaziada Então a altura aí Que cê gosta aí, Gigi Aqui tá no zero Tá Compressorzinha é o quê? É mecânico Mecânico? Se tiver aí, né Cê vai lá aí Deixa eu ligar Ligar, ligar lá Enquanto eu falo pro pessoal aqui Rapaziada E aí Nossa, é bonita, hein, irmão Vermelhona, filho Essa frente dela pra mim aqui, pai, ó Ó aí Nossa Cê tá doido E tá aí, ó Bandeirona da garagem dos baixos Um salve, meu parceiro Que o esse ônibus Tá na maioria dos vídeos Se ele não tiver No vídeo, né Tem alguém representando Ou então, né Tem adesivo representando Os carros Tudo aí Tá se ligando É bonito, hein Cê é doido Enquanto tá enchendo aqui Enquanto tá enchendo aí, rapaziada Já vou falar pra você Já deixa o like Se inscreve no canal Comenta, compartilha Beleza? Tamo junto, ó Parece que já Tá enchendo É bonito Essas rodas Casou também, hein, pai A gente fez uma rodagem Esse dia aí Tá ligado? Mano, e essa sávia Andando com essas rodas aí Mediamantada A frente dela aqui É bonito demais Tá ligado? Vai lá, Henrique Então Agora ela tá toda alta Toda alta Alturinha de rodagem Que cê gosta aí Rapaz, é a primeira vez Que eu vejo um cara No controle Por fora Que ia acertando A altura de rodagem Esse aí é o quê? Agora que o Lançaragona Tem pouco tempo Esse controle aqui Porque a suspensão Ela é boa pra Regulagem Se estranha Porque por uma vez Ela vai devagar Pois é, olha aí De meia hoje Cê aperta Pois é, de uma vez Pra poder acertar Mesmo é só lá dentro No controlezinho Que tem, né Agora esse aqui Rapaz, olha Acerta bonitinho A altura de rodagem Melhorzinho Que eu vi até hoje Ó Essa altura que eu amo Aí como é que é Tipo assim Pra pessoa montar Essa suspensão Tem que ser dessa marca Aqui a suspensão Ou é esse controle Não Esse controle aqui Você compra ele separado Se você compra Vem DVR Só que a DVR Ele não baixa lento Devagarzinho É só de uma vez Ah, então a pessoa Quer acertar mesmo Rapaziada, ó Você quer acertar A suspensãozinha É, você troca o controle Né, troca o controle Configura lá, né Aí como é que é Pra baixo Aqui é na frente E aqui atrás Olha lá Ó Ó Zerou Tá do zero Ó Tapinha pra cá É, isso aí Mas deu pra entender aí Né Vamos interninha lá dentro Rapidinho Entra aí Chega a bandeira do Clash 1 Caiu aqui, ui Deixa eu erguer aqui Que não pode ficar Soldado não pode ficar abatido Não, rapaziada Tem que ficar sempre Online Aí, fica aí Vou mostrar pra vocês A interninha aqui Então Dessa Verona Cross, pai Hã Aí, rapaziada Bancão Tinha um banquinho atrás aí? Tinha Você que tirou? Coloquei som a primeira vez Aí eu tirei o som E ficou sem um banco agora E dá pra uma pessoa Andar de boa aí? Tá Mas enquanto nós andamos Com o banco deitado Não dá não Mas se for uma pessoa pequena Dá pra andar tranquilão, né Dá pra andar tranquilo Então ela é a cabine Estendida Estendida Então G5 Cabine estendida, rapaziada Olha os reloginhos aí Dá licença, meu parceiro A gente sabe O que a gente vai andar Aí Top 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 O que você fez aqui dentro? Você mudou alguma coisa? Só Só aí mesmo Só aqui Esse volantinho? Original, né Sério? É O Brasilzinho, tudinho Não dá pra ver É, o Didi não dá pra ver, né Top, top Você tá doido aí Vai vir som também? Vai montar onde? Vou montar Eu tô querendo montar Deboche É Top Você tá doido aí Vai montar o que? Eu quero colocar 16 16 grave Os tag e colocar snake na voz Você tá doido Os verdadeiros Eu não sei se o YouTube vai bloquear isso que eu vou falar Mas pra falar pra você É os verdadeiros capetinhos Grita demais Você tá maluco, filho Acompanhar o gráfico só se for ele, né Né, né Você tá doido Tá bom Os gráficos pra colocar o que? Os Tiger 66 Tiger 66 Vai ser tudo Tiger Tudo Tiger Twitter Os falantes Os graves Modos Vai pôr o que? Modo banda Tudo banda também Nossa, vai bater, irmão Eu tava pensando Pô, tarampo Só que aí Tendo o valor Quase a mesma coisa É Top 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 Engraçado Como Vem Tipo assim Com o decorrer do tempo As pessoas vai montando Porque antigamente era só Me quer? Booster Qual que é? Power One Pirâmide Ainda existe, né Só que tipo assim Aliás, na verdade Sempre existiu, né Sempre existiu banda Só que a galera Tinha muito preconceito Contra tarampos Banda O povo corria muito, né Pois é E hoje Todo mundo usa digital Engraçado, né Consom menos bateria Muito Mais fácil Praticado de movimentar eles Top Regulagens, trem Não, show de bola Falando tudo aqui dentro Então, mudou aqui o volantinho Vai meter sonzeira E é isso aí Vamos aqui fora de novo, então É, rapaziada Hã? Curtiram essa verona aí, rapaziada? Nossa Cê é doido, irmão Bonito demais Bonito demais Tá louco Seu pai, o que que fala? Meu pai gosta É? Ele tem um rondinho também Com as 18 É? Baixinho também Baixinho é meia altura É? Top Manda um salve pra ele lá Um salve pro meu pai Gonzão Mais uma hora Eu vou passar lá na loja Quando estiver tranquilão Vou passar tomar um café Uma água lá pelo menos De rocha É porque pra mim é corrido todo dia, velho Mas vai dar certo Beleza? Quer mandar um salve pra mais quem aí, pai? Ah, salve pra galera aí Da família da garagem dos baixinhos, né? Top Top Todo mundo apoiando Todo mundo apoia um ao outro Tem que precisar E o Pedrão pra tá filmando meu carro, né? Graças a Deus, né? Só não... Ó, não Não, finalmente não A gente só não filmou antes Porque você mandou pra arrumar É Mas você Depois você manda o print Das conversas lá Que eu chamava você direto lá Eu meia mesmo Né? Mas tamo junto Tamo junto Falamos tudo, então? Top Top Rapaziada Curtiram o vídeo, então? Você que chegou até aqui, rapaziadinha Se inscreve no canal Deixe seu like Comenta, compartilha Mano, porque merece, filho Essa verona cross Vermelha Nas 20, irmão Na suspensão ar Vou falar pra você aí Ó Ó, finalizar pra vocês aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Vai se ligando, filho E Falou e fui Até o próximo vídeo, rapaziadinha É nóis